Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, eu sou o Canho Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios da seleção dos bonecos aqui. Exatamente, rapaz, Alanios dos rosters cabulosos aqui, pois nós temos que conversar mais sobre Street Fighter 6 e um assunto que tem rolado nos comentários dos nossos vídeos aí, cara, o pessoal deixando aqui as suas opiniões sobre qual seria a quantidade ideal de personagens pro roster de Street Fighter 6, entendo? No lançamento, quantos personagens nós deveríamos ter, entendeu? Quando esse jogo for lançado pra gente no ano que vem. Então a gente vai debater sobre isso daqui e trazer, pessoal, algumas informações de Street Fighter mais antigos e de outros jogos de luta também, pra gente poder estabelecer um padrão da Capcom e tentar imaginar quantos que a gente vai ver aí no roster inicial dos 6. Então já deixe seu likezão, se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Seguinte, deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a mostrar algumas coisas interessantes pro pessoal que é o seguinte, galera, ó. Estamos aqui com a imagem do Street Fighter 2 Turbo, tá? A gente sabe muito bem que o Street Fighter World Warrior trouxe 8 personagens e aí eles foram lançando versões adicionais ao longo do tempo, com outras fitas e tudo mais. A gente não tinha um conceito de DLC naquela época ainda. E a gente pode ver aqui, né, Alanios, que o Street Fighter 2 Turbo, ele conta, né, o que veio depois do World Warrior, com 16 personagens no seu roster. Se a gente for pegar o Super Street Fighter 2 Turbo também, nós temos aí 16 personagens, com algumas pequenas adições em termos de velocidade que eles fizeram e tudo mais ali, né, todo mundo conhece. E temos uma versão onde o Akun está presente também como personagem secreto, e daí nós temos 17. E aí, cara, nós vamos aqui, deixa eu só passar por todos os que a gente tem do Street Fighter, quando a gente chegar no 5 aqui, a gente já discorre um pouco mais aqui sobre o que é que aconteceu. A gente separou mais uma imagem do Street Fighter Alpha 2, no caso desse aqui, entendeu? Porque o Alpha 1, ele tem menos personagens. O Alpha 2, ele já trouxe aqui um total de 18 pra nós, incluindo o Akuma, o Dan e tudo mais aqui, que são os personagens que integraram esse jogo de luta na época. Então, assim, tivemos dois a mais, por assim dizer, sem contar o Akuma secreto no Super Street Fighter 2, do que era ali no Street Fighter 2, de fato. O Street Fighter 3, a gente sabe que tiveram menos personagens também, e aí nós vamos para o mais recente, cara, que foi o Divisor de Águas aí, quando a Capcom recuperou a sua força, né, com o Street Fighter, que foi o nosso querido e saudoso Street Fighter 4. Nas nossas pesquisas aqui, né, Alanios, nós encontramos que esse é o roster Vanilla, né, que é a edição de lançamento do jogo aí, que veio e tudo mais, que contava, cara, com 25 personagens. A versão do arcade era um pouco menos, mas nos consoles de mesa, que é o que nós temos hoje em dia, tinha essa quantidade aqui já, obviamente, com alguns secretos para a gente poder desbloquear, como Goukin, Akuma, Seth e tudo mais. Até onde eu me lembro, realmente, era essa quantidade aqui que a gente tinha disponível, aí vieram as versões a mais aí do Street Fighter 4, que foram adicionando mais personagens e tudo. E aí, Alanios, veio Street Fighter 5, né, que foi o último lançamento da Capcom aí, a gente não sabe exatamente quanto vai vir no 6, mas a gente tem aqui esses 25 personagens pra gente, inicialmente no 4, com vários menus de jogo e tudo, né, disponíveis. Quando o 5 veio, ele trouxe pra gente isso daqui, cara, ó. E eu acho que esse é um dos pontos, né, Alanios, que muita gente reclamou, porque o 4, ele veio com 25 personagens. O 5, ele já deu aquela baita reduzida e trouxe pra gente 16. Eu até peguei um vídeo, cara, de análise 6 anos atrás, que nós fizemos do Street Fighter 5, eu e o Teteus, que trampava aqui no Bielo com a gente na época. E eu mostro o momento lá, o roster, e era exatamente isso aqui, cara. São 16 personagens que vieram na versão Vanilla, por assim dizer. Então, eu acho que é por isso que muita gente fica reticente com relação a Capcom aí, imaginando quantos personagens eles podem trazer, por conta disso. Porque a gente teve um panteão de personagens maior, mais vasto, no início do 4, e aí no 5 eles reduziram e ainda trouxeram menos menus, né, Alanios? Menos coisas pra gente poder fazer no jogo ali, não tinha arcade, não tinha nada, que eles foram adicionar só depois. E eu acho que ficou aquele gosto amargo na galera, né, depois desse lançamento do 5 e tal. E é por conta disso que muita gente fica com receio do que vai vir no 6, né, Alanios? Eu acho que o ponto fundamental, né, se você voltar lá no roster do Super Street Fighter 2 Turbo lá, e ver os 16 personagens, quando você bate o olho, não parece pouco. É a mesma quantidade de personagens que tem no Street Fighter 5. É 16 aqui e 16 lá. Mas por que que aqui você olha e parece um monte, e quando você olha lá, parece pouco? Porque lá no Street Fighter 5, quando você olha, você fala, nossa, que pouquinho. É o design, né? Exatamente. Tudo tem a ver com a HUD, né, UI, né, que a gente fala, User Interface ali. Eles organizaram a tela de um jeito que o desenho ficou ruim, e ele causa uma impressão de que tá faltando alguma coisa. Sim. Então esse é o primeiro momento, né, um design de interface zoado, que dá essa impressão de que não tem bastante personagem pra jogar. E o segundo ponto, que é o, acho que acaba sendo, né, o agravante, é a diferenciação com o do Street Fighter 4. No entanto, você pega esse do Street Fighter 5, você pega o Street Fighter Alpha 2, né, todos eles têm quase a mesma quantidade de personagens, né? Então o grande problema ali é o design mesmo. O Alpha 2 é outro que você olha e você fala, nossa, tem boneco pra caramba, entendeu? E só tem dois a mais do que o do 5. Mas se você tem 16, ainda a impressão que você tem é que tem 7, sabe? Porque a tela fica vazia, né, com meia dúzia de quadradinho ali na frente. No final das contas, quando a gente vai jogar, a gente não joga com os 16, a gente joga com 1, 2, 3, a gente pode até visitar todos eles. Mas no final das contas, a gente acaba jogando com 1, 2 ali, 3 no máximo. Então, desses personagens, não, é de forma alguma pouco. Faz parte do legado. Mortal Kombat 1 começou com 7. Pois é, e eles foram aumentando aí com o passar do tempo e tudo mais, né, cara? Assim, eu acho que varia muito da pessoa que tá jogando, entendeu? Porque, assim, pra mim, pro Caio, cara, 16 ali, 18 personagens, é muita coisa já pra inicial, entendeu? A gente queria que já viessem todos os personagens do jogo que eles planejaram? Com certeza, mano. Ninguém quer pagar DLC, ninguém quer pagar pacote temporada. Mas, infelizmente, o modelo de mercado, ele tá assim hoje. Não tem como a gente fazer muita coisa, entendeu? Foi assim que ele se moldou e é assim que ele vai seguir por um longo tempo. até que ele mude novamente, sei lá, né? Vai saber como é que as coisas vão andar no futuro. Mas, levando em conta esse modelo mercadológico que a gente tem, eu acho que 16, pra mim, seria o ideal pra poder começar. Gostaria demais? Claro que eu gostaria. Mas, pra você ter uma boa variedade ali de personagens pra poder visitar, brincar, conhecer, achar o seu estilo de gameplay, 16 eu acho que seria muito bom. E aí a gente traz até mesmo, Alain, os dias limpo aqui pro pessoal, o seguinte, mano, vocês podem pegar aqui, eu acho que depende muito da cultura da empresa também, tá? Óbvio que o Street Fighter 4, ele foi uma exceção à regra do que a gente viu aqui agora, do que a Capcom vem fazendo com o Street Fighter. Mas, peguemos aí Mortal Kombat 11, por exemplo, que é o jogo mais recente da Netherrealm. Eles trouxeram um roster pra gente, pessoal, de 25 personagens pra poder começar a mesma quantidade do Street Fighter 4, que a gente acabou de mostrar pra vocês. E essa é uma coisa que a Netherrealm sempre vem fazendo, de colocar muitos personagens. Eu não lembro exatamente quanto que vieram no 10 aí, no 9 e tudo, mas a gente tá pegando um exemplo mais recente pra vocês, tá? Aqui também é uma boa quantidade. Tá em excesso? Pra mim, não tá. Pra mim, tá muito bom essa quantidade que tá sendo mostrada aqui, sabe? Tem uma grande variedade de estilos aqui, pra poder encaixar no nosso estilo de gameplay também. Pra mim, isso daqui também é muito bom. Só que, como a cultura da Capcom é de fato, né, levando em consideração o jogo mais recente, que é o Street Fighter 5, é trazer 16 personagens, eu também acho que não tá ruim pra um roster inicial. Gostaria que fosse os 25 aqui, que nem no Mortal Kombat 11? Gostaria. Mas, como é uma coisa que a Capcom está mais acostumada, pegando pelo histórico aí, 16 pra mim também não é um número ruim. E vamos pegar o exemplo de mais um jogo aqui, Alanis, recente, cara. O lançamento aí, há pouquíssimo tempo, que é o DNF Duel, que a gente já trouxe lives aqui pra vocês no canal, ó. Ele tem um total, pessoal, de 16 personagens também, contando com o chefe. Que ele é um personagem que vem bloqueado, né, inicialmente, mas você jogando o modo história, você desbloqueia ele. Então, assim, não é um cara que você vai comprar. Então, nós podemos contá-lo aqui, nesse roster, que no total dá 16 personagens também. E eu acho que todo mundo concorda, que é uma boa quantidade pra poder começar, a gente se divertir, entender o estilo de cada um aqui, e achar o nosso próprio estilo dentro de cada um desses gameplays propostos, sabe? Você olhar pra interface, você vê que é um desenho muito parecido com o do Street Fighter V, só que o espaço foi bem aproveitado, e você não tem aquela sensação de que tá o espaço vazio, de que não tem boneco. DNF é um ótimo exemplo, né, de você ter um monte de personagem ali, você gruda em um e não sai. A gente queria que tenha mais, dá pra colocar mais, dá, dá, mas a gente vê que é meio que um patrão da indústria seguir isso. A variação entre 16 a 18 ali é a média. A gente tem algumas exceções, no caso, como o Caio comentou, foi o Mortal Kombat, The King of Fighters também, passa de 30, mas são casos muito específicos ali, principalmente The King of Fighters, que desde o 94 sempre teve vários e vários personagens ali, muito mais do que todos os outros jogos, né? Mas a média é essa. Eu dei uma olhada rápida aqui, saiu aquele jogo do Demon Slayer, né? E a média ali foi de... Não passou de 20 personagens, sabe, no roster ali, inicial. E é um jogo de anime, que tem bastante personagem. Naturalmente que eles não tinham apresentado todos os personagens do mangá ainda ali no anime, o jogo tá seguindo o anime, então ele vai aumentar com o tempo. Mas tem alguns personagens repetidos, alguns que foram adicionados depois, que já tinham sido apresentados no anime, né? Então a ideia de roster geralmente é essa, né? Até uns 18 personagens ali. Então se você pega o Street Fighter 6, todo o concept art de personagens que foi vazado, o que dá a entender, até por uma análise de padrão de mercado, o que a gente viu de história do Street Fighter até então. São 22 que tem ali. Eu também acho que não vem todos aqueles ali, não. A gente vai fazer mais um vídeo ainda, pra poder comentar sobre aquele vazamento e alguns personagens-chaves ali, que eles vão guardar pra DLC. Mesmo porque, quando você tem uma data de lançamento e tal, eu acho um pouco difícil seguir a risca ali. a questão do roster de 20 e poucos personagens, porque é fácil de algum personagem não ficar bom, algum personagem não sair, não rodar direito. Então você estipula, você tem uma quantidade específica de personagens ali, que são programados pra lançamento de uma primeira temporada, ou coisa assim. E aí você fala, tá, e qual que é o mínimo que a gente aceita pra lançar? O que a gente tá falando aqui, pessoal, com relação a tudo isso, né? Trazendo Street Fighter, DNF 2, Mortal Kombat 11 e tudo mais, é justamente pra gente poder tentar imaginar ali, pra que caminho a Capcom vai seguir com o Street Fighter 6. E eu imagino, opinião do Caio, obviamente, cara, eu gostaria que eles colocassem logo de cara todos aqueles 22 lá daquele vazamento. Claro que eu queria. Dinheiro não nasce em árvore, pra gente poder ficar pagando dela e ser a roda, entendeu? Então eu gostaria demais que viesse aos 22, e depois eles vêm aí com o resto. Mas assim, levando em consideração a cultura da Capcom, do jeito que a gente tem visto na história, e a única exceção à regra foi o Street Fighter 4, como a gente mostrou pra vocês aqui, que os 5 veio com 16 personagens, eu acho que eles vão trazer sim, por volta ali de 16 a 18 personagens. Eu chuto uns 16, porque aí eles vão pegar o restante daqueles ali, e vão guardar com personagens de DLC, talvez pra uma primeira temporada já. E assim, pra mim, Caio, levando em consideração a minha experiência, por exemplo, com o DNF Duel, cara, eu acho que é uma quantidade boa, tá? Novamente, repetindo aqui, reforçando, eu gostaria sim, que viessem todos os 22, pessoal, com certeza. Mas, com a minha experiência com o DNF Duel, eu acho que é uma quantidade legal, assim, os 16, pra poder começar, porque eu joguei com praticamente todos os DNF Duel ali, me encontrei com alguns, e tem outros que eu gostaria de experimentar, ainda que eu não tive a oportunidade, treiná-los mais, entendeu? Então é basicamente isso, pro Caio, tá, pessoal? Minha opinião humilde aqui. Minha opinião humilde do Alanius é a seguinte, o meu exemplo com The King of Fighters XV, que é um jogo que eu jogo bastante. Tem boneco lá que eu não encostei ainda, é, tem boneco que eu não sei como é que funciona e tudo mais, e olha o tempo que o jogo lançou, porque tem muito personagem, e aí você quer aprender a jogar com cada personagem e tal. Naturalmente, que não é todo mundo que fica no grinding ali, quer aprender bastante e tal. Não, tem gente que quer simplesmente ter vários bonecos pra jogar, e não importa, né, eu quero jogar, quero jogar com todo mundo e tal. A questão é que, eu acho que 18 é um número redondinho, pra você ter ali um roster, e em seguida você ter ali um pacote de DLC com 4 personagens, eu quero que venha os 22, claro que eu quero, eu gosto de jogar casualmente também, e aí é legal quando você vai jogar no modo arcade e tal, e você enfrenta personagens diferentes, tem esse lado também. Levando em consideração que todos os personagens daquela lista vão ser utilizados, porque pode ser que alguém já tenha sido trocado lá, ou então os caras foram fazer e tá, não, ficou ruim, não quero mais. Pois é, então assim meus amigos, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador, o que que vocês acham disso, cara, vocês concordam com a gente, com relação a nossa opinião aí, vocês acham que deveria ter mais, lembrando sempre dessa questão do modelo mercadológico que tem hoje, obviamente todos nós gostaríamos que viesse tudo de uma vez, todos aqueles 22, mas a gente imagina que isso não vai acontecer, então coloque pra vocês aqui, qual seria a quantidade ideal de um roster aí, pro Street Fighter 6, a gente vai adorar ver os comentários de todos aí, as opiniões, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, a gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, é, PUS! PUS!